Interrompemos a programação para voltar ao vivo ao Ministério da Saúde, onde o ministro Arthur Quioro concede entrevista coletiva. Acompanhe. Contra o HPV, meninas de 11 a 13 anos, aquelas que tomaram a primeira dose, aquelas que não tomaram a primeira dose também devem comparecer, aquelas que acabaram de fazer 11 anos, mas acima de tudo, o importante é o seguinte, só com a primeira dose não fica protegida. Para ficar protegida pela vida inteira, precisa fazer a segunda dose agora e daqui a 5 anos fazer a terceira e última dose, mas vale a pena. As meninas brasileiras deram um show, elas participaram de uma maneira muito impressionante, é assim, um reconhecimento internacional do sucesso, 87,3% de cobertura, ou seja, as meninas mostraram que são mulheres para o futuro mesmo, protegidas contra o câncer. Ministro, qual foi a importância dessas atrizes e mirins na campanha, principalmente das chivititas? Olha, todas as crianças, as adolescentes, elas tiveram uma capacidade, assim, muito interessante, porque elas não só estimularam outras meninas, mas elas acabaram de fazer a vacina e foram para as redes sociais e colocaram, dizendo que doeu um pouquinho, não doeu nada, mas vale a pena, vamos lá, e se criou uma rede. E essas adolescentes que são personalidades, que são atrizes e tal, elas têm uma capacidade de mobilização sobre as outras adolescentes muito importante. Então a gente fica muito feliz e queria, inclusive, fazer uma convocação, que todas as adolescentes, as meninas de 11 a 13 anos, não só fizessem a vacina, mas fizessem a vacina, fosse para as redes sociais, quem tem, e mobilizassem outras meninas. Vamos fazer uma rede, uma rede pela saúde das meninas, pela luta contra o câncer do colo uterino, porque vale a pena. Essa é uma ação que a gente quer que todas as meninas atrizes, mas todas as meninas do Brasil também se engajem. Ministro, qual o motivo do Norte, do Nordeste, ser o primeiro lugar, causa de câncer de colo de útero, né? E se o senhor acredita que a vacinação pode mudar esse quadro? Não, a vacinação vai mudar esse quadro, com certeza, vai mudar em todo o país. O câncer do colo uterino, que hoje é a terceira causa de morte, cerca de 4.800 óbitos acontecerão este ano, passará a ter um comportamento residual, né? Nós vamos mudar a história do câncer. E na região Norte e Nordeste, se associam duas explicações. Primeiro, se trata de uma população mais jovem. E segundo, porque o diagnóstico precoce, o tratamento adequado, ele não se dá da mesma modalidade, da mesma forma como acontece na região Sudeste, na região Sul. Agora, com o Mais Médico, com a presença de equipes completas, nas unidades, nos postos de saúde, aonde é feito o Papa Nicolau, aonde é feito o diagnóstico precoce, nós devemos ter uma melhoria significativa na capacidade diagnóstica. Mas também, o fato de ter uma população muito mais jovem, ajuda a entender, porque outros cânceres que aparecem nas mulheres mais idosas, não têm o mesmo peso na região Norte do país, por exemplo. E a questão da transferência de tecnologia? A questão da transferência de tecnologia, isso vai diminuir custos, vai garantir o abastecimento do mercado? Olha, uma das coisas mais importantes que nós temos com a vacina, além da proteção às nossas meninas, às futuras mulheres, é o fato de que o Brasil, ele está adquirindo know-how, ele está conseguindo inovar, ele está conseguindo dominar a tecnologia de produção de vacinas mais complexas, mais difíceis de serem produzidas, como é o caso do HPV. O governo fez um investimento de 1 bilhão e 100 milhões de reais para poder transformar em realidade essa vacina, não só para adquirir a vacina, mas investiu 300 milhões, 200 milhões de reais pelo governo federal e 100 milhões pelo governo de São Paulo para poder dotar o Instituto Butantan de uma renovação tecnológica, de uma capacidade de absorver essa tecnologia e passar a produzir aqui no Brasil essa vacina. O que, sem dúvida nenhuma, também abre espaço para que a gente aprenda, inove e desenvolva novas vacinas, novos produtos fundamentais para a nossa autossuficiência. O que nós podemos usar para afetar a carne nisso? Porque a estratégia de implantação, ela prevê que a gente, a partir de 2016, essa vacina fique no calendário de vacinação aos nove anos, tá certo? Então nós queremos, nós estabelecemos uma estratégia que foi, neste primeiro ano, começar com as meninas de 11 a 13 anos. A partir do ano que vem, as meninas de 9 a 10 anos. E a partir daí, fica, a partir de 2016, ficariam as meninas de 9 anos de idade. Entrando no calendário, antes de qualquer início de atividade sexual, ou seja, de contato com o HPV, antes, no momento muito adequado de resposta imunológica do organismo das próprias meninas, atendendo as recomendações internacionais, numa estratégia que, para nós, vai dar um resultado muito importante para que a gente possa enfrentar o câncer do colo cérvico-uterino. Ministro, o foco são as pré-adolescentes, porque a vacina só é eficaz em quem nunca teve contato com o vírus. Exatamente. O vírus, ele é altamente infectante. Então, assim, ele está disseminado na comunidade. Ele não necessariamente determina em todas as pessoas que entraram em contato com o vírus o desenvolvimento do câncer, mas o câncer está associado com a presença do vírus. E a vacina, ele é eficaz, ele produz capacidade de resposta em quem ainda não teve contato. Por isso que se trabalha com a ideia dos 9 aos 13 anos, começando agora de 11 a 13 anos, e a partir de 2016, deixando só aos 9 anos de idade, quando o organismo da menina ainda não entrou em contato com o HPV. E quem não tinha 11 anos em março, vai poder ir no posto? Vai não. Deve ir no posto e fazer a sua primeira dose. E depois, fazer a segunda dose, depois de 5 anos, fazer a terceira dose para ficar protegida contra o HPV, protegida e prevenir a presença do câncer do colo uterino. Fundamental. As meninas que não tinham 11 anos e, portanto, não fizeram a primeira dose, agora devem comparecer ao posto de saúde ou da sua escola e fazer a primeira dose. E as que fizeram a primeira dose, devem repetir a segunda dose, porque sem ela não estarão protegidas. Ministro, a vacina tira necessidade, por exemplo, de outros métodos preventivos, como o Papa Nicolau, camisinha ou não? Em hipótese alguma. A vacina dá alta proteção, tá certo? De fato, é uma proteção muito importante, mas é fundamental que sejam mantidas nas relações sexuais o uso do preservativo e, a partir dos 25 anos de idade, toda mulher deve fazer o Papa Nicolau. Isso é essencial. A vacina protege contra os dois sorotipos, são responsáveis por 70% dos casos. Portanto, não protegerá contra todos os casos de câncer do colo uterino. Então, ela vai ajudar muito, mas exigirá a manutenção de hábitos, de procedimentos que protejam a saúde das pessoas, como é o caso do uso do preservativo e a realização regular, frequente, do Papa Nicolau. Ministro, pelas estatísticas, o Distrito Federal e o Amazonas não podem ainda ser comparados aos outros estados na questão das metas, mas qual que é a situação dessas duas unidades da federação com relação à aplicação da vacina? São dois estados que já tinham iniciado, por conta própria, a vacinação, e, portanto, já tinham cobertura muito positiva. Eles fizeram a lição de casa antes, tiveram capacidade, ou tiveram escolhas, tanto o governo do Amazonas como do Distrito Federal, de introdução da vacina. Agora, a partir de mais dois anos, já se unifica o calendário e eles passarão a adotar o mesmo calendário. Agora, como eles já tinham estratégias diferentes, não podem ser comparados com o restante dos resultados obtidos nos demais estados do país. Ministro, como estão os casos de câncer de colo uterino hoje, e o que vocês estão prevendo para o futuro com a vacinação, com a prevenção, com os de preventivos, e também de preservativos, e também com o Papa Nicolau? Olha, o Instituto Nacional do Câncer estima que este ano ocorrerão 15 mil casos de câncer do colo uterino e 4.800 óbitos. Essa é a estimativa. O Instituto Nacional do Câncer trabalha com dados muito importantes e nos ajuda muito a planejar as ações de prevenção. Com a introdução da vacinação contra o HPV, com o reforço das ações preventivas, com o uso do preservativo e, principalmente, com a realização do Papa Nicolau a partir dos 25 anos, nas próximas décadas, nós contaremos uma outra história. Este câncer, que é a terceira causa de morte das mulheres entre as causas de câncer no nosso país, deixará de existir, será praticamente residual. Apenas as mulheres que não fizerem a vacina na idade adequada, que não se protegerem, que não fizerem o exame de Papa Nicolau, continuarão ainda tendo uma chance pequena, mas ainda continuarão tendo chance de câncer. Então, nós estamos mudando a história. Nós, talvez, daqui a algumas décadas, a gente conte como um acontecimento do passado. Olha, no passado, as mulheres morriam, as mulheres tinham câncer do colo cérvico uterino, porque, efetivamente, a tecnologia, agora produzida no nosso país, ela é capaz de mudar o curso dessa doença. Ministro, por que fazer uma simulação sobre a ebola hoje, no Rio de Janeiro? Olha, muito embora seja extremamente baixo o risco da introdução do ebola no nosso país, nós precisamos sempre estar muito bem preparados. Nós, já na Copa, tínhamos feito simulações, treinamentos em relação a bioterrorismo. Os SAMUs, nas cidades, nas regiões, a cada ano, pelo menos duas vezes por ano, fazem treinamentos, fazem simulações. Para quê? Para que as nossas equipes possam estar preparadas, capacitadas, que coloquem em prática, ainda que simulando, ainda que seja artificial, seja uma encenação, mas eles possam testar cada um dos procedimentos, que estão previstos nos manuais técnicos, para que o atendimento seja feito nas condições mais seguras, mais eficazes, mais eficientes possíveis, caso a gente tenha que se defrontar efetivamente com o caso. Embora seja muito pouco provável que a gente tenha que se defrontar com essas situações, nós não podemos deixá-la acontecer, para depois a gente saber se estávamos ou não estávamos preparados. Então, como prevenir é melhor do que remediar, nós temos que estar sempre muito bem preparados, e é isso que está sendo feito hoje no Rio de Janeiro, envolvendo as equipes do Ministério da Saúde, da Anvisa, da Fiocruz, do Hospital de Referência, da Secretaria de Estado da Saúde, enfim, nós estamos mobilizando os profissionais, que potencialmente, num caso, seriam mobilizados para atuar em uma situação de emergência. E as unidades da federação também estão preparadas? Também estão preparadas, nós vamos compartilhar os resultados deste simulado, dessa capacitação, com outras secretarias estaduais e municipais, com as equipes da Anvisa que atuam em outros aeroportos, em portos, porque é muito importante que a gente, como eu disse, esteja preparado antecipadamente para intervir sobre uma hipotética situação, muito embora ela seja muito pouco provável. E nós também, à medida em que analisarmos os resultados deste treinamento, dessa simulação, poderemos desencadear exercícios para preparar ainda mais equipes em outras unidades. Há outras simulações marcadas, presentes em outros estados? Ainda não, mas nós pretendemos fazer, pelo menos, talvez uma em São Paulo, uma em Brasília, mas nós vamos primeiro avaliar o aprendizagem que essa primeira simulação nos traz com esse exemplo específico lá do Rio de Janeiro. Como foi essa simulação? Quais foram os processos que foram treinados hoje? Olha, nós simulamos, utilizando recrutas da aeronáutica, dentro a bordo de uma aeronave, como seria a chegada de um caso suspeito. Então, o avião, em tese, o comandante do avião, comunica às autoridades sanitárias. O avião é levado imediatamente para uma área remota, isolada do aeroporto. As equipes do SAMU, elas chegam, com toda a segurança, retiram o paciente, o suposto paciente, né, do avião, em condições de isolamento, de proteção da tripulação, dos demais passageiros e da equipe de saúde. Levam em isolamento da ambulância do SAMU para o Instituto Nacional de Infectologia da Fiocruz, tá certo? Lá no Rio de Janeiro, que também o recebe em situação de isolamento e leva para o leito de isolamento em condições de proteção. Enquanto isso, os técnicos da Anvisa treinam como seria a ação com os demais passageiros e com os demais tripulantes, identificando aqueles que tiveram contato com as secreções do possível passageiro doente, que seriam colocados imediatamente em isolamento, daqueles que não tiveram contato, mas fazem toda a entrevista, fazem todas as orientações e identificam aonde aquele passageiro, né, ficará hospedado, o que ele vai fazer e estabelecem com ele um contato ao longo de 21 dias para que se possa acompanhar possível surgimento de sinais da doença. Então, assim, é treinar cada uma das etapas, cada um dos processos, dos procedimentos técnicos que os diferentes membros das equipes de saúde que estariam envolvidos numa situação hipotética precisarão estar preparados. Então, eu quero só insistir que essa é uma prática que nós fazemos no atendimento de emergências, acidentes, desastres com múltiplas vítimas, sempre. A gente sempre torce para que nada ocorra, mas quando ocorre, nós temos que estar preparados. E é isso que o Ministério da Saúde executou hoje no Rio de Janeiro, uma situação de treinamento, de simulado, simulando uma possível chegada e treinando para a gente poder identificar se todos os nossos procedimentos funcionaram, se teve algum que precisa ser aperfeiçoado e compartilhar com os demais hospitais de referência, com os demais aeroportos internacionais, com os demais portos, o aprendizagem dessa experiência vivida hoje pela manhã. Ministro, sobre a autorização para importar o medicamento com 45% de THC, o senhor não acredita que isso reacende o debate sobre carabidiol? Não, não, porque, em primeiro lugar, as famílias que entraram na justiça e que obtiveram o direito acabaram tendo acesso ao medicamento por decisão judicial. Em segundo lugar, porque a Anvisa está fazendo análise técnica, vai fazer análise envolvendo os principais especialistas, os principais centros de estudo do nosso país, olhando a experiência internacional para poder tomar uma decisão de forma bastante consciente, bastante tranquila e baseado em evidências científicas que nos dêem certeza de caminhar esse assunto da maneira mais adequada. Obrigada, ministro. Obrigada.